Olá, isso é a Lidia, esse é o meu canal Além da Sua Tela, e hoje nós vamos falar sobre as comidinhas da Live Up. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, mas é o mesmo vídeo, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com a Live Up, e depois eu vou preparar um pratinho aqui com vocês e experimentar ao vivo, no caso gravado. Mas aí eu vou falar pra vocês se eu gostei do prato ou não. Esse prato exclusivamente, né, eu não experimentei antes, então minhas reações são totalmente reais. Sobre a Live Up, pra quem não conhece, é um serviço de comidas congeladas. Então basicamente são comidas geralmente fitness, porque eles têm uma parte lá de pratos caseiros, né, então fitness, mas geralmente todos são congelados. São congelados embalados a vácuo. Então você pode ver, por exemplo, aqui que esse frango tá embalado a vácuo, tá bem assim pressionado, por quê? Porque dura muito mais tempo no congelador, tá? Então eles vêm falando também quanto vai durar, mas alguns eu não acho, tá? Mas geralmente a comida deles dura em torno de dois meses no congelador. Você pede por um site e você consegue agendar. Então tipo assim, ah, eu quero que me entregue daqui uma semana. Consegue. Só que eles não estão presentes em todas as regiões. Então você tem que conferir no site, colocar seu app e ver se tá ou não atendendo a sua região. Se você quiser desconto, tem um cupom de desconto lá, que é o meu cupom, que atualmente te dá 30% de desconto. Mas esse valor pode mudar, tanto pra mais quanto pra menos. Então fica atento aí a quanto de desconto vai dar, beleza? Relação à entrega, eles entregam de acordo com o dia que você escolheu e o período. Então você pode escolher entre o período de manhã, a tarde e a noite. Tem um cardápio com muitas opções, então é fácil você não enjoar, né? Porque uma das coisas que as pessoas fazem assim é só enjoar de comer a mesma coisa. Lá tem muita opção mesmo, então vai demorar um pouquinho aí pra você conseguir comer todo o cardápio e enjoar. Eu peguei a maioria das coisas que eu acho que eu gostaria. E eu já peguei dos meus favoritos e eu tenho coisas que eu não gostei tanto assim, tá? Uma coisa que eu não gostei foi do prato caseiro que eu peguei pra experimentar, que foi escondidinho de frango. É péssimo, não tem gosto. Horrível, não comprem, de verdade. Já coisas que eu amei foi o camarão. Camarão ao leite de coco e curry. Gente, melhor prato de todos. Nossa, como assim maravilhosamente bem, muito gostoso. E em segundo lugar ficou um hambúrguer de fraldinha. Eu achei fantástico, mas eu não tenho mais eles aqui porque eu já comi. Mas são as duas coisas que eu mais gostei. Mas fora isso, tem muita coisa gostosa também, tem mousse, né? Pra sobremesa, porque além de pratos, eles têm sobremesas que geralmente têm baixa caloria. A proposta da Live Up é ser uma comida de fácil acesso e mesmo assim saudável, né? Pra gente não comer só hambúrguer congelado e etc. A gente também pode comer comida saudável e congelada. Eu amei a ideia, o conceito e amei a execução. Sério, é simplesmente fantástico. Eu gostei muito da proposta e gostei muito do que eles oferecem. Os pontos negativos deles são basicamente a logística, porque às vezes quando você pede dois pedidos pro mesmo lugar, eles são entregues em horários totalmente diferentes. Então, é um pouco ruim, mas geralmente você pede um só, né? Eu pedi dois pra fazer um negócio lá. Também tem sugestões de pratos. Então eles falam tipo, ah, come isso aqui com isso aqui que vai dar certo. E você pode aderir à sugestão ou não. Eu prefiro pegar os pratos separados mesmo. Até porque arroz e feijão eu faço em casa, no caso. E eu só pego a mistura deles, porque fica um pouquinho caro também de pedir tudo no ar. Porque arroz é tipo 5 reais e dá pra você fazer arroz em casa. É mais rápido. Outra coisa que eu não recomendo, que eu não gostei, foi a batata. A batata deles fica extremamente murcha e mole e esquisita. Então é um prato que eu conselho vocês não pegarem, tá? Eu ouvi dizer também que os legumes também tem o mesmo efeito de ficar meio murcho. Mas eu não pedi legumes, então não posso confirmar. Mas a batata não é muito legal. Então, dá uma fugidinha da batata. Agora que eu já dei a minha visão geral do que foi. Ah, lembrando também que você consegue pagar com VR. Isso eu achei uma coisa fantástica. Online mesmo você já consegue pagar com VR ou até na entrega. Então eu achei essa forma de pagamento muito boa. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Que eu posso trazer outro vídeo sem problema. Outra coisa também é que vocês podem me mandar dúvidas lá no Instagram. Que eu também vou responder. Tanto por DM quanto por Story. Beleza? Agora a gente vai fazer um prato aqui com vocês. Eu vou ensinar como faz, né? E vou dar uma nota pro prato e tudo mais. Bem bonitinho. Provando aqui comida da Live Up. Nosso prato conta com dois coisas. Vou mostrar pra vocês. Eu escolhi pra trazer pra vocês o risoto de limão siciliano. Que é este prato aqui. Ele vem 150 gramas. E vou falar calorias também. Ó, pra ficar pronto é 2 minutos e meio no micro-ondas e 7 minutos em banho-maria. Tem essas duas formas de fazer. Você pode escrever pelo micro-ondas ou banho-maria. Micro-ondas 10-10 de facilidade, né? Tem 258 calorias, pra quem estiver interessado. E para acompanhar o nosso risoto. Temos um frango com amendoim e limão pepper. Ele fica 1 minuto e 50 no micro-ondas. 8 minutos no banho-maria. Tem 110 gramas. E tem 271 calorias. Certo? Então, esse é o meu almoço de hoje. É em relação à quantidade, tá? Se você é uma pessoa que não come muito, perfeita. Agora, se você come bastante, talvez você sinta um pouquinho de falta. Mas, é... Aí é de você, né? Dá pra jogar uns legumes também. Pra dar uma sustentada a minha mais. Vamos lá. Ah, e pra sobremesa, a gente vai ter sobremesa também. Pra sobremesa, eu escolhi um petit gâteau. Ele... Gente, a variedade dele é surreal, assim. Né? Tipo, olha só. Ele está fabricado no mês 10. Ele vem só mês 4. Acho demais. Bom, ele é só colocar 30 segundinhos no micro-ondas, que vai estar pronto. E as informações nutricionais... Deixa eu ver assim aqui. Tem também. Ele tem 176 calorias. E ele tem 50 gramas. Como a gente vai preparar no micro-ondas, funciona da seguinte forma. Você tem um cortezinho aqui. Você vai fazer esse pequeno corte pra sair o vapor, o ar. E vai colocar no micro-ondas com uma vasilha em cima. Eu coloco dentro de um prato. Eu pego o prato, coloco o negócio em cima com a abertura. E coloco pelo tempo que ele está falando aqui. Tem um porém. Quando você vai fazer tudo junto, falam que é só você somar os valores e colocar no micro-ondas que dá certo. Porém, eu testei e não deu muito certo. Porque o molho... Eu tinha colocado o molho branco com uma massa. E ficou esquisito o molho. Ficou muito passado, sabe? Ficou quase seco. Então eu aconselho você colocar os dois juntos. Melhor saquinho um por vez, tá? Outra coisa também em relação à massa. Que eu acabei de lembrar, já que eu estava falando das massas. A massa é um pouquinho dura, então eu já tenho consciência disso, tá? Elas são muito gostosas, mas dura. Então... Fica a dica. Vamos lá. Eu vou levar pro micro-ondas isso aqui por 2 minutos e meio. E já volto com vocês. Já coloquei o isoto, saiu já. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E agora vamos escovar o frango. Mesmo esquema, corta um pedacinho aqui até onde eles pedem. E coloca no prato e leva pro micro-ondas. Esse é por 1 minuto e 50. Coloca 2, né? Bom, agora eu tô com eles quentes aqui. E basicamente é abrir aqui. Olha só. E colocar no prato. Ficou levemente feio. Mas tudo bom. A gente faz uma... Aqui, ó. Pra deixar bonita. Uma vibe mais apetitosa. Esse frango tá com um cheirinho muito gostoso. Mesma coisa, abriu. E... Ajeitadinho no prato. Tcharam! Esse é o prato. Ficou bonito, gente. E tá bem cheiroso. Bom, agora chegou a hora de experimentar. Vamos lá. Primeiro risoto. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. O risoto tá gostoso. Eu não sou muito fã de risoto. Confesso. Mas esse tá gostoso. E você sente bem o limão. Agora vamos para o franguinho. Ó, o frango tá macio. Não tá duro. O frango é bem temperado. Mas eu sinto que ele é um pouco seco dentro. Então, tem um temperinho em volta. É bem gostoso. Tem um gostinho de defumado. O que é bem interessante. Mas eu sinto que dentro ele é um pouquinho seco. Então, não gostei tanto assim. Mas... E a combinação? Agora eu vou ver a combinação dos dois. Eu amei a combinação das duas comidas. Então, se você gosta de risoto e frango, é um prato que eu recomendo você montar. E eu achei que a quantidade ficou até boa. Quando você coloca as duas assim. Então, esse almocinho tá top, aprovado. Eu daria pro conjunto, ó, pro risoto, eu daria um oito. Pro frango, um sete. E pro conjunto, um oito também. Acho que casou bem. Tá bem gostoso. Bem temperado. Bem equilibrado. É... Eu vou comer aqui. E daqui a pouco eu volto com a sobremesa pra vocês. Tá bom? Então, até já. Voltei com a sobremesa em mãos. Já esquentei o tempo que pede. Cheiroso. Olha só. Deu uma explodidinha, acho, aqui. Vou pôr num prato. Ó. Bonito. E agora a gente tem que ver o quê? Se tem o recheio no meio, que todo petigato tem, né? Então, a gente vai cortar. E... Escorre. Ó. Tem recheio. Aqui mole. Não fez caldinha. Mas tem recheio. Então, já é um ponto positivo. Vou cortar aqui mais um pedaço menor. Tá meio queijo. Ó. É um petigato gostoso. Ele é muito puxado pro cacau em pó. Sabe? Ele tem um gosto forte de cacau em pó. Então, assim. Se você gosta de cacau, você provavelmente vai gostar dele. Vou pegar um pouquinho da calda aqui. Pra ver como que ficou. Bonito é. Olha que bonito. A parte molinha é bem gostosa. No conjunto da obra, ele é bom pra matar aquela vontade de comer um doce. E ele é bem puxado pro cacau. Então, se você gosta de cacau, você vai gostar dele. Mas é gostosinho. Sinto falta da bola de sorvete aqui do lado? Sinto. Mas é o que tá tendo pra hoje, né? Então, aprovado. Eu daria um oito. Ele é gostoso, mas não me surpreende. Então, é gostoso também. Então, basicamente, a refeição e esse foi um oito. Mas é bom. Bom, eu acho que é isso. O vídeo se encerra por aqui. Já falei tudo que tinham pra falar. Lembrando, deixe seu like. Se inscreve pra mais vídeos como esse. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Ou me segue lá no Instagram, que eu posso tirar as suas dúvidas, tá bom? Beijinhos. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!